Música Vamos agora acompanhar alguns trechos da cerimônia. O agrodegócio é o propósito do nosso país. Essa é a nossa vocação e essência, onde nós nos destacamos e somos referência em todo o mundo. Se você fizer uma analogia hoje com os maiores países do mundo em termos de terra, produtividade e população, só tem cinco países que acabam ficando entre os selecionados disso. É o Brasil, os Estados Unidos, a Índia, a China e a Rússia. Ou seja, a perspectiva dentro do cenário do agronegócio brasileiro é muito boa, é muito grande. E nós aqui, no Banco do Brasil, temos o maior orgulho de poder afirmar que somos o maior parceiro do agronegócio brasileiro. Somos líderes na concessão de crédito. Nós respondemos hoje por 60% de toda a participação de crédito do agronegócio brasileiro. Temos uma carteira de R$ 180 bilhões na nossa carteira de R$ 700 bilhões total de crédito. Ou seja, 26% do total da carteira do Banco do Brasil hoje é para o agronegócio. E devemos avançar mais. Uma safra se faz com planejamento. Todos nós sabemos que se não houver planejamento nas compras dos nossos insumos, não houver financiamentos na hora certa, não adianta o São Pedro colaborar com a gente porque nós não vamos ter condições de fazê-lo. O governo, comandado pelo presidente Michel Temer, nos deu a determinação de seguir a risca à legislação, seguir a risca àquilo que ajuda o produtor rural. E nós, Ministério da Agricultura, Planejamento e também Ministério da Fazenda e Banco Central, conseguimos no prazo exato, no dia 3 de julho, lançamos o Plano Safra oficialmente, e que estamos hoje aqui lançando pelo Banco do Brasil. Com toda a crise econômica que o Brasil vive, com todas as restrições, nós tivemos a oportunidade, junto com o Fazenda e o Banco Central, de fazer redução das taxas de juros em torno de 1% daquilo que foi praticado no ano passado, e aumentamos de 183 para 188 bilhões de reais para a safra, dentro dos diversos programas que nós temos. Então, presidente Temer, nós, a parte de governo, nós estamos com ela totalmente pronta para uma nova e grande safra. O país está já saindo da maior recessão da história brasileira neste ano, depois de um ano e um mês de governo. No primeiro trimestre do ano, tivemos um crescimento do PIB de 1%, com relação ao trimestre anterior. Isso em termos não anualizados. Anualizando-se isso, em termos de ritmo de crescimento anual, seria mais de 4%. No segundo trimestre, ao contrário da expectativa de muitos, continuamos a ter bons indicadores. Por exemplo, a produção industrial de maio indicou o crescimento de 3,3% com relação a abril. Isso significa duas coisas. Primeiro, o empresário brasileiro está confiante na economia brasileira. Se ele está investindo, é porque está percebendo que haverá demanda para os seus produtos no médio prazo, e que o Brasil continuará crescendo. Isso é muito importante. Vai continuar crescendo em função de tudo aquilo que está se fazendo hoje. Segundo, que esse ciclo de crescimento é para valer. Não é um crescimento artificial, baseado em uma bolha de crédito, que leva simplesmente a uma subida do consumo e depois a uma queda. Não. Ao contrário, este é um crescimento baseado em investimento, e portanto sustentável ao longo do tempo. E vamos agora a outras notícias do governo federal. Ainda hoje, o presidente Michel Temer lança o Programa Nacional de Regularização Fundiária. Vamos então saber os detalhes com o repórter Mara Kenup, ao vivo lá do Palácio do Planalto. Oi, Mara. Oi, Leandra. É isso mesmo. Olha, depois do lançamento do Plano Safra do Banco do Brasil, aqui em Brasília, o presidente Michel Temer vem aqui para o Palácio do Planalto, onde se reúne com os senadores e deputados da bancada do Maranhão. À tarde, como você disse, o Michel Temer participa de cerimônia de lançamento do Programa de Regularização Fundiária, Programa Nacional de Regularização Fundiária. O programa vai facilitar as condições para quem ocupa terreno da União conseguir a escritura. Pelo programa, familiares de baixa renda e donos de pequenas propriedades vão poder ter a escritura do terreno sem pagar a regularização e também o registro em cartório. Bom, e ainda hoje o Senado conclui, vai concluir a votação da reforma trabalhista. Enviada pelo governo no ano passado, a reforma trabalhista que foi enviada pelo governo no ano passado, ela muda mais de 100 trechos da CLT. Segundo o governo, a aprovação da proposta é muito importante porque vai aquecer a economia e gerar também empregos no país. Para aprovar o texto, são necessários pelo menos 41 votos dos 81 senadores. Bom, a sessão que é deliberativa está marcada para começar daqui a pouco, agora mesmo, às 11 horas da manhã e deve se estender pela tarde. Eu volto com você, Leandro. Tá ok, Mara. Obrigado pelas suas informações aí do Palácio Planalto. E olha, um aplicativo tem inovado o transporte de servidores públicos. É o TaxGov, que já gerou uma economia de mais de 60% para os cofres públicos. Pelo menos uma vez por semana, a Patrícia precisa pegar um transporte para se deslocar no trabalho. Desde fevereiro, ela usa o TaxGov, um aplicativo para celular que pôs em prática o novo modelo de transporte do Serviço Público Federal. Patrícia tem na ponta da língua a vantagem do novo serviço. Ele é ótimo, ele é ágil, ele atende as necessidades do servidor. Você clica no aplicativo, já consegue fazer a sua... Coloca o endereço e você consegue já ver o preço estimado da sua corrida e pede a sua corrida e aguarda o táxi e é muito rápido. O TaxGov substituiu carros próprios e locados por táxi, reduzindo custos e levando economia para os cofres públicos. Desde fevereiro, quando o TaxGov entrou em operação, foram feitas mais de 15 mil corridas, atendendo a quase 2.400 servidores. Nesse período, foram gastos 407 mil reais com os deslocamentos. Se o governo ainda usasse o modelo anterior, de frota própria e carros locados, esse gasto teria chegado a mais de 1 milhão de reais, uma economia de 60% para os cofres públicos. Se desonera de uma série de incumbências, como manutenção de veículos, abastecimento, contratos de motorista, administração de garagens, de equipes para setor de transporte. E nenhuma dessas dimensões fazem parte da atividade finalística do Estado. O Estado não deve existir para isso. Então nós estamos eliminando essas funções acessórias para que as administrações possam se dedicar aos seus respectivos fins. Por enquanto, o TaxGov está disponível para servidores de 10 ministérios. Até janeiro do ano que vem, todos os 28 ministérios deverão usar o aplicativo. O novo modelo também vai ser estendido para autarquias e fundações. Ao longo de 2018, nós iremos aprofundar os nossos estudos, agora com a perspectiva de levar este modelo também para a administração indireta, para as autarquias, para as fundações e, inclusive, colocar este modelo à disposição de outras unidades da federação, caso considerem oportuno aplicá-lo em seus respectivos contextos. E o Repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou em uma hora na nossa próxima edição. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!